Então, nesse período também, eu vi três atrizes que simplesmente mudaram a minha vida. Por isso que eu dou muito valor para essa coisa das pessoas que estão assistindo, porque eu sei o que é ser público e assistir uma peça que muda a vida. Eu assisti três grandes atrizes e três grandes peças. Eu vi Tônia Carreiro com o Cécio Tirré fazendo a Divina Sara no Rio de Janeiro. Eu, antes de ir para Londres, fui ao Rio. Eu lembro que foi uma coisa muito impactante, muito linda, muito forte. E eu lembro da Tônia, meu Deus, como a Tônia era maravilhosa. Para mim, aquilo foi muito forte, muito lindo. A Tônia Carreiro e a Sara Bernard, que é a inspiração, a peça era sobre ela. A Sara Bernard foi uma grande atriz francesa, a maior atriz até hoje considerada do teatro francês. Depois eu li várias biografias sobre ela. E a Sara foi a primeira atriz que trouxe o sentido da atuação, da atriz que faz, além de teatro, faz outras coisas. Na época não tinha cinema nem televisão, na época, de Sara Bernard. Mas tinha exposições de arte, de escultura, literatura, canto lírico. Ela fazia tudo isso, fazia muito mal, ela mesma fala. Ela esculpia, ela participava de esportes radicais na época, quando teve o primeiro balão na França. Ela subiu no balão, ela cantava, ela escrevia. E na época ela era muito criticada, porque ela fazia coisas além de ser atriz. Hoje em dia é natural que uma atriz faça várias outras coisas, né? Na época não. Na época era considerada uma coisa meio estranha, porque o papel principal dela como pessoa, como ser humano, era ser atriz. E ela trouxe esse sentido da história, de cada um contar a sua história, do ator ser autor da sua própria história. De falar, de criar a própria trajetória, né? Ela mesma conta que ela passou por momentos muito difíceis na vida dela e que ela chegou a escrever numa cadeira, assim, atrás, no escritório que ela tinha. Ainda assim, essa frase, ainda assim, ainda assim, com todos os medos, com todas as dificuldades, com todos os fracassos, com todos os problemas. Ainda assim, eu continuo, eu venço, eu sou, eu faço. Isso, em 1870 e poucos, no final desse século, se não fosse Sara Bernard, não existiam as grandes estrelas. Ela foi a primeira estrela, a primeira a ter esse conceito, a trazer esse conceito, né? A segunda foi Fernanda Montenegro fazendo as Lágrimas Amargas de Petra Von Kant. Com a Juliana Carneiro da Cunha e com a Renata Sorrá. Essas três atrizes maravilhosas em cenas, em cenas juntas. E aí eu já vi no Teatro São Pedro. Mas foi muito curto o espaço de tempo. Foi, tipo, pouco tempo depois, eu vi a Tônia, vi a Fernanda e logo depois vi a Marília Pera brincando em cima daquilo. A Fernanda Montenegro é aquela força, aquela coisa maravilhosa, aquela mulher que ela em si é o teatro. A Cacilda Becker dizia isso, eu sou o teatro. A Cacilda dizia isso, mas tem algumas atrizes que podem dizer isso. A Fernanda Montenegro pode dizer, eu sou a cultura, eu sou o teatro. Ela representa isso. Então, ver ela ao vivo, naquele momento em que eu estava, aquilo foi uma coisa extraordinária. Ela me marcou completamente a presença da Fernanda em cena. E a entrega naquele texto, ela se entregando, ela fazia muito bem. O texto é maravilhoso. E a Renata também, linda, estava ótima. A Juliana Carneiro, que é maravilhosa. E logo depois ver a Marília Pera fazendo, brincando em cima daquilo, que era um monólogo. E quando a gente chegava, sentava na plateia, a Marília já estava em cena. Ela fazia o aquecimento dela. Então, começava a peça com ela aquecendo, para fazer a personagem. E ela falava, ela falava, oi, tudo bem? Estou aqui e tal. É assim que a gente começa. Eu estou me aquecendo, faço os exercícios de voz. Aí ela fazia muito exercício de voz, fazia exercício de corpo, aquecia. Ela era bailarina também, a Marília, né? Então, ela mostrava um pouco dos bastidores do que é ser atriz. Aí, então, foi que realmente fechou alguma coisa, ligou alguma coisa ali. Porque ela trazia também o ser atriz enquanto ofício, né? Aí a peça começava. Começava a peça e ela era a personagem. Mas ela se revelava ali. Então, essas três atrizes foram fundamentais na minha vida. Realmente, realmente foram fundamentais. Mudaram, assim, todo o sentido da minha trajetória. Porque ali eu decidi. Eu decidi que eu queria ser uma atriz naquele momento. Não poderia esperar mais. E eu queria ser atriz como elas. Claro que hoje eu vejo que é uma grande pretensão, né? Eu queria ser atriz como elas. Mas é um sonho, é um exemplo, né? Como elas no sentido da seriedade que elas tinham, né? No caso da Marília. E tem a seriedade do legado que elas deixam. A seriedade que elas trazem na profissão. O amor. Talvez mais do que tudo, o amor. A paixão que essas três grandes atrizes têm, tiveram. E como para sempre terão, né? Pelo seu ofício. Olha, gente. Para provar que realmente isso tudo marcou muito a minha vida. Tem aqui uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Esse presente que eu ganhei da Brenda, minha irmã. Que foi uma pessoa muito importante. É, uma pessoa muito importante na minha vida, na minha trajetória. Ela foi realmente a única pessoa dentro desse tempo todo. Que sempre acreditou no meu sonho. Desde criança. Que me incentivou. Que me acompanhou. Que viu muitas dessas peças comigo. Que até hoje me dá uma força muito grande. E que outro dia me presenteou com essa lembrança que ela guardou. Porque ela sabia o quanto foi importante para mim. Na época, eu comprei os programas das peças. E deixei com ela. E ela guardou. Com papel dourado. Com uma fita dourada. E me mandou essa caixa. Com os três programas. Dessas três peças. Com essas três ideias de atrizes que marcaram a minha vida. Os programas originais aqui da Divina Sara. Antônio Carreiro. As Lágrimas Amargas de Petra Volcante. Com a Fernanda Montenegro. E aqui a Marília Pera. Vem brincando em cima daquilo. A Marília que faz parte da minha trajetória de uma forma muito especial. Porque além dessa inspiração inicial. A última peça que ela ensaiou. Foi com a direção da Bibi Ferreira. E quando eu soube que a Marília ia ser dirigida pela Bibi. Eu falei. Eu tenho que registrar esse encontro. Esse encontro é uma coisa histórica do teatro brasileiro. Todo mundo precisa ver isso. Essas grandes atrizes. A Bibi Ferreira. Que é uma das maiores atrizes do teatro brasileiro de todos os tempos. Também como essas aqui que eu citei. Mas a Bibi ainda vem antes delas. E eu trabalhei com a Bibi. A Bibi me dirigiu. Eu tive essa honra de ser dirigida pela Bibi no Vivo de Miurgo do Paulo Pélico. E eu então falei com a Marília. E a Marília permitiu que eu registrasse. O meu empresário é o mesmo empresário dela. O Marcos Montenegro. E eu registrei. Então junto com o Pablo Uranga. A gente ia fazer um documentário. Sobre esse encontro de Bibi Ferreira e Marília Pera. Os ensaios foram na casa da Bibi. Era um grande elenco. Também um elenco maravilhoso. Mas o foco era o encontro das duas. Então eu registrei os primeiros ensaios. As reuniões. Mas aí teve uma questão. Que a Marília não pôde continuar na peça. Por questão de saúde. A gente não pôde continuar o documentário. Porque também a pedido da família. Eles acharam melhor não continuar. E obviamente que a gente respeita isso. Mas o fato é que eu registrei. E tenho na minha memória. O encontro dessas grandes atrizes. Da Bibi Ferreira. Dirigindo a Marília Pera. Era uma coisa assim extraordinária. O tanto de aprendizado. O tanto de ensino. O tanto de beleza. O tanto de emoção. Que foram aqueles encontros. Até porque a história delas também vem juntas. A Marília estreou fazendo criança. Numa peça em que a Bibi Ferreira fazia. Foi um momento extraordinário. E eu fico muito emocionada até hoje. Então assim... Marília Pera. Viva Marília Pera. Marília Pera era uma atriz versátil. Que fazia tudo muito bem. Ela fazia comédia muito bem. Tinha um tom, um ritmo. Uma coisa de comédia. Que conseguia tirar a graça de qualquer coisa. Coisas simples, delicadas. Já tirava onda com tudo. Era impressionante. E uma força dramática muito grande. Uma emoção. Uma coisa perfeita. Ela tinha um tom perfeito. Pra tudo. Pra comédia, pra drama. Pra televisão, pra teatro, pra cinema. E dançava, cantava. E ao mesmo tempo, deixou um livro também. Cartas para uma jovem atriz. Onde ela fala, dá dicas. Fala pros atores. Tinha uma paixão muito grande. Nasceu fazendo teatro. E morreu em cena. Porque ela fazia uma série. A série do Miguel Falabella. O Pé na Cova. Que ficou no ar. Ainda depois da morte dela. Então, Marília Pera. Pra sempre. Pra sempre. Marília Pera. Com orgulho disso. Bom, queridos. Olha aqui, ó. Minha caixinha. Aqui. Um laço de fita dourado. Que a minha irmã me deu. E eu vou colocar aqui. E eu trago no meu coração. Isso. Com todo amor. Gratidão. Respeito. A estas. Mestras. Obrigada. Beijo. Olha. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto